Gostaria de informar, vai ter uma cavalgada esses nove de semanas, saindo da bagueira. E o que nós deixamos como dicas de segurança, a partir do pressuposto, é o seguinte. Primeiro, injeção de bebida alcoólica. Se você ingerir bebida alcoólica, não tome direção do veículo. Nós teremos equipe de trânsito lá, que estará multando, sim, as pessoas que estiverem embriagadas no volante. Primeiro, o princípio de segurança. Por favor, se você quiser beber, não vá dirigindo. A segunda coisa são os carros de carroceria. Pessoas em cima da carroceria, fazendo injeção de bebida alcoólica, é muito perigoso, porque às vezes o motorista dá uma freagem brusca, alguém cair da carroceria, esse tipo de coisa. Para evitar situações que muitas vezes fujam do controle, tanto do motorista, como da pessoa que está na carroceria. Então, é o segundo pressuposto que nós pedimos. Não vá na carroceria, vá dentro do veículo, que você vá com segurança, tranquilidade. A gente entende que as pessoas gostam, sim, de ingerir bebida alcoólica, que estão ali para confraternizar, para se divertir, mas as leis de trânsito, elas vigoram também. E apesar de ser uma região do interior, a Bagueira, as leis de trânsito estão válidas ali. A Polícia Militar estará fazendo o policiamento, bem como o trânsito. A Polícia Militar estará lá, a Guarda Municipal, justamente para coibir esse tipo de infrações de trânsito. Para que a gente tenha um evento tranquilo, um evento bem coordenado e que todos se divirtam e saiam felizes e contentes deste evento. Por ser localidade do interior, às vezes se acredita que isso pode acontecer no interior. Ledo engano, né, Tenente? Ledo engano, exatamente, Oséias. A nossa intenção é seguir as mesmas regras que nós seguimos aqui no centro da cidade, seguir as regras de trânsito, seguir exatamente as coordenadas, seguir o trajeto que foi estipulado da Calvalgada, siga as normas de quem está coordenando, mas eu gostaria de chamar a comunidade, venha participar, vai ser um evento bacana, um evento interessante. Nós estaremos lá proporcionando a segurança para aquelas pessoas que estarão lá para se divertir, para aproveitar o momento com a família, vai ser uma situação bem interessante mesmo, mas tudo dentro da legalidade, obedeça as normas de trânsito, obedeça as leis, que está tudo certo. E nós orientamos tantos aos coordenadores do evento, solicitar o policiamento, antecipar o evento para a polícia militar, para que a gente monte um policiamento adequado para a região, mas que sigam as leis de trânsito, sigam as leis comuns mesmo, a gente está aqui para poder proporcionar a vocês a sensação de segurança pública, a segurança pública de fato, mas é necessária a participação de todos empenhados nisso.